E aí você, amigo cliente da ótica e joalheria Ourofino. E aí, já garantiu o presente de Natal daquela pessoa especial? Olha que o tempo está passando, o Natal está quase aí, hein? E nós estamos com a loja repleta de variedades para o Meliane atender. Na joalheria Ourofino, você vai encontrar uma variedade de opções em presente. Nós temos carteira em couro da MIT, nós temos óculos solar de várias marcas, as marcas mais conceituadas do mercado. Nós temos relógios de vários modelos e várias marcas também, peças em prata, peças em ouro. Vem com a ótica e joalheria Ourofino e garanta os melhores preços e o melhor atendimento da cidade. Isso mesmo, Erika. Em cada cem reais em compras, você vai ganhar um cupom para concorrer a um décimo terceiro salário e mais cinco cartões dourados. Onde lá vai ter vale-compras e outras surpresinhas. Isso mesmo, Elisandra. Gente, e olha, nossa premiação é um décimo terceiro salário em dinheiro. Você pode usar como quiser. Pode gastar aqui na loja, pode gastar no mercado, pode comprar em blusinhas. Aproveite, gente, que olha, bufunfa mesmo, tá? E mais cinco cartões dourados, que olha, garanto para vocês que vai ter prêmios incríveis. Isso mesmo, pessoal. Não fiquem de fora. E olha, o sorteio será no dia 29 de dezembro. Então ainda dá tempo de você participar. A cada cem reais em compra, ganhe um cupom e concorra. Vem para Ourofino!